Pode Rondônia, vamos falar dos 52 municípios do estado, falar de cidades inteligentes, cidades tecnológicas, cidades sustentáveis. É o tema que, de certa maneira, leva para os 52 municípios do estado de Rondônia. E agora a gente começa falando de um município da Zona da Mata de Rondônia, Santa Luzia do Oeste, que tem o prefeito reeleito, Jurandir de Oliveira, do União Brasil. Ele foi o segundo do percentual de prefeitos que teve a maior aprovação, mais de 80%. Prefeito, é um prazer tê-lo aqui no nosso podcast do Pod Rondônia, para a gente falar, antes de mais nada, a gente falar da sua história como prefeito lá em Santa Luzia, 82%, mais de 80% de aprovação, isso é um número expressivo. Bom dia, Tony, bom dia aí a todos do Pod Rondônia, que está nos assistindo nesse momento. Uma satisfação muito grande estar participando aqui hoje, com vocês, nesse evento da Associação Rondoniense de Município. Quero aqui parabenizar o nosso presidente Hildo, que é muito importante, esses eventos, para trazer a unidade, unir os prefeitos para os novos desafios, um mandato que se inicia em 2025, com os novos prefeitos que foram eleitos, com os prefeitos reeleitos, os prefeitos que estão entregando os seus mandatos. Então, isso é muito importante, essa união, isso aí fortalece muito o municipalismo. E eu, Tony, sou policial militar da reserva, moro em Santa Luzia há 44 anos, e servi a polícia militar aqui nessa cidade por 15 anos, saí candidato a vereador em 2004, fui eleito, fui o presidente da Câmara durante os quatro anos daquela gestão. Então, antes de ser prefeito, você já teve uma experiência, foi de vereador? Foi vereador. Acho que tem que começar, né? Vereador, você pega um pouco de experiência, sabe como é que funciona os dois lados, como vereador, o Poder Legislativo, que é o poder que vai criar as leis, vai fiscalizar a gestão municipal. Então, é bom você conhecer os dois lados. E eu tive essa oportunidade, o privilégio de conhecer os dois lados. Hoje eu sei como é que funciona a Câmara de Vereador, a gestão. E aí eu fui presidente durante os quatro anos daquela gestão, 2004, 2008. Em 2013, eu fui eleito prefeito daquela cidade. Graças a Deus fizemos um mandato, assim, a contento da população. Não saí candidato à reeleição, tinha uma aprovação mais de 70%, mas não fui candidato à reeleição, porque eu estava presidente dessa Associação Rondoniense de Municípios. E eu usei um projeto maior e fui candidato à deputada estadual, né? Por 1.600 votos não fui eleito, mas tudo é no tempo de Deus. Nós temos que saber que tudo é no tempo de Deus. E aí voltei em 2020, né, como candidato a prefeito, tive um êxito naquela eleição daquele ano. Graças a Deus fizemos um mandato maravilhoso com o apoio do nosso governador Marcos Rocha, que foi um parceiro de Santa Luzia. O seu governo ajudou muito. É um governador municipalista. Os prefeitos que estão chegando agora, eu acho que tem que aproximar do governo, tem que sentar com o governo, porque o governo é onde tem a fatia maior que pode estar ajudando os municípios, principalmente um município pequeno, né, igual Santa Luzia, que a arrecadação é pouca e precisa do apoio da bancada estadual. Eu tenho um acesso, é um trânsito muito bom com os deputados estaduais, com a bancada federal e com o nosso governador, que foi o patrono. E esse apoio do seu primeiro mandato resultou, que eu te perguntei no começo, resultou numa aprovação extraordinária do seu mandato nessa eleição agora. Exatamente. Esse mandato que nós fizemos foi um mandato, assim, muito, muito, mas muito bom mesmo para o nosso município. A gente transformou praticamente aquela cidade e nós tivemos, graças a Deus, uma aprovação aí. Fomos o segundo prefeito mais bem avaliado do estado de Rondônia, com 88,61% dos votantes que compareceram à urna. Então, para nós que somos gestor, isso é uma satisfação muito grande, quando você trabalha e tem o reconhecimento do público. A gente observa, passando lá em Santa Luzia, inclusive passei ontem lá em Santa Luzia, uma das coisas que a gente observa, o sistema de iluminação ali, das duas principais vias, quem conhece Santa Luzia, você chega, já tem um portal que está sendo finalizado, ou já finalizou? Está finalizado. Está sendo finalizado. E o sistema de iluminação das duas principais vias transformou aquela visão que você tem quando você chega lá em Santa Luzia. Exatamente. Fizemos a iluminação baixa, iluminação de LED, trocamos todo o parque de iluminação da cidade. Chega hoje em Santa Luzia, está, graças a Deus, toda iluminada. Isso, para nós, isso traz segurança para a população, traz uma cidade bonita. Então, para nós é uma satisfação grande saber que a nossa gestão está atendendo à expectativa do povo daquela cidade. A cidade de Santa Luzia, prefeito, o município de Santa Luzia, ele tem um pouco de pecuária, tem café, tem esse suporte aí que faz a questão da economia alavancar. Exatamente. Qual foi o grande papel da prefeitura quando você pensa em uma cidade como Santa Luzia, questão da agricultura, agricultura familiar, pecuária, na área rural, nas vicinais lá do município? Tony, a gente trabalha, graças a Deus temos essa visão, eu acho que todos os gestores têm que trabalhar com essa visão de investir em todo o segmento da sociedade. E nós somos lá, o município formado de pequenos produtores rurais, não tem grandes produtores rurais, são pequenos produtores rurais, agricultura familiar. Então hoje o município, ele se preocupou muito em apoiar os pequenos produtores. Então nós temos sete retos de cavadeira fazendo seis horas para cada produtor, seja ele pequeno ou médio, o grande não, mas o pequeno e o médio nós temos essa assistência. Esse tem sido atendido? Tem sido atendido. Nós temos três tatuagrícolas com grade, com plantadeira, com pulverizador, entendeu? Então a gente vai lá, faz a gradagem da terra da pessoa, vai lá, planta, e depois tem as colheideiras, vai lá e colhe. Então a gente tem esse carinho, esse apoio, esse incentivo aos pequenos produtores. Agora estamos entrando também com seis horas de PC, aquela escavadeira hidráulica, para poder também, nessa crise hídrica, só em um dos municípios que está, no decreto do governo federal, com uma crise hídrica, e nós estamos dando esse suporte, esse apoio aos nossos produtores, com quatro PC, fazendo seis horas aí para os produtores. e outros investimentos, como porteira dentro, patrulhamento descarreador, estrutura dentro do descarreador, o direito de ir e vir do cidadão que paga seus impostos, e nós temos cuidado muito bem disso. O senhor citou a questão da crise hídrica, esse ano foi um ano difícil, para quem trabalha na agricultura, com a questão da seca, que foi extrema. Pensando no que aconteceu esse ano, existe um planejamento, algo que possa melhorar, de alguma forma, a vida desses produtores, na questão, já pensando na questão hídrica? Pois é, nós temos em mãos, estatística da Defesa Civil, que na região norte, até 2040, as águas vão diminuir 40%. Então, para os gestores que estão chegando agora, eu já estou, com certeza, me precavendo para isso, que a minha administração, Tony, eu sempre pensei, eu não administro para os meus 4 anos, eu quero administrar para a cidade que eu escolhi para morar, os 10, 15, 20, 30 anos. O que eu fizer, ele tem que estar sempre refletindo, no segmento da nossa cidade. Então, nós já tivemos várias reuniões, com a Defesa Civil do Estado, com o Ministério Público, buscando mecanismo, para que a gente possa, não deixar a população de Santa Luzia, perecer com a crise hídrica. Prefeito, o senhor passou, pelo problema, uma crise mundial, na pandemia, você estava no primeiro mandato, né? Eu estava recém chegando no mandato. Recém chegado, já pegou aquela questão toda, que sofreu o país inteiro, né? Mas o município, como Santa Luzia, como é que passou, como é que foi o aprendizado, para chegar agora, e agora com um pouco mais de calma, né? Com um pouco mais de, assim, de espaço para trabalhar melhor, sem aquilo que aconteceu no seu primeiro mandato lá. Pois é, Tony, a gente enfrentou muita dificuldade, em questão de ambulância, para locomoção de pacientes, respiradores, para atender os pacientes que estavam contaminados com o Covid, criar uma ala própria para atender só pacientes de Covid, contratação, enfim, foi uma loucura, mas, graças a Deus, o trânsito que a gente tem dentro da política do Estado, dentro da política do governo federal, dentro da bancada, a gente conseguiu montar uma estrutura, dentro de 60 dias, com a, reformamos a ala do hospital, colocamos respirador, compramos ambulância, tudo a toque de caixa, graças a Deus, né? A gente conseguiu corresponder, é lógico que houve muita perca, né? Acho que a gente chegou a perder quase 30 pessoas no município pequeno, mas o gestor público, Jurandir de Oliveira, trabalhou diuturnamente, nesse momento, quando cheguei prefeito lá em 2021, para a gente atender o que assolava, né? O que estava, como se diz, deixando a nossa população aterrorizada. Graças a Deus, nós temos uma resposta rápida, e muitas pessoas, quer dizer, quem salva é Deus, mas Deus usa o ser humano, o instrumento, então nós só fomos um instrumento, na mão de Deus, para salvar muitas vidas. E aquele aprendizado, que foi duro para todos nós, para os gestores, principalmente, hoje, pensando em saúde, o senhor citou, por exemplo, toda essa estrutura, que foi levada para a área rural, agora nós estamos falando de saúde, como é que isso impacta hoje, o planejamento, para esse próximo mandato, na questão de saúde? Saúde, é uma coisa que é crucial, é uma coisa importantíssima, Educação, saúde, é uma coisa que o gestor, ele tem que estar debruçado, 24 horas, cuidando, e eu tenho um carinho muito grande, com a saúde do município de Santa Luzia. hoje, nós estamos reformando, todo o nosso hospital, para ficar um hospital, para não perder, para nenhum hospital particular do Estado, entendeu? Então, nós estamos reformando, estamos reformando o nosso centro cirúrgico, vamos voltar a fazer a cirurgia eletiva, entendeu? Lá não vai fazer grande cirurgia, lá não vai fazer parto, que precisa de uma maternidade, mas as pequenas cirurgias, a gente vai fazer, porque a gente tem uma fila muito grande, na fila do SUS, esperando cirurgia, esperando série de tratamento especializado, mas essas cirurgias, nós vamos, estamos terminando, quero terminar ainda esse ano, o nosso centro cirúrgico, para que a gente possa, a partir do ano que vem, estar fazendo cirurgia de catarata, hernes, essas cirurgias que é permitido, fazendo uma unidade básica, igual a Santa Luzia, claro, com o apoio do nosso governador, Marcos Rocha, Coronel Jeffers, secretário de Saúde, já nos sinalizou recursos, para assim que o nosso centro cirúrgico, estiver fazendo cirurgia, a gente vai fazer, para os nossos munícipes, como também para os municípios vizinhos ali, Alta Alegre, Paracis, São Felipe, que às vezes tem um hospital menor do que o nosso, nós vamos dar esse aporte também, para a população desses três municípios. O senhor citou um aspecto importante, que é o do apoio. Logo no início, o senhor citava o governo municipalista do Coronel Rocha, Marcos Rocha. De alguma forma, como, e ele vai para o segundo mandato, está encerrando aí o segundo mandato, o senhor está começando o segundo mandato, pensando nos próximos quatro anos, a relação com o governo continua a mesma, a relação com a Assembleia, com os deputados, questão de alocação de recursos, continua nesse mesmo embalo, nesse mesmo ritmo? Com certeza, hoje nós, com mais dia de estrada, com mais experiência, com certeza, a gente vai, lógico, o relacionamento nosso com o governo, sou parceiro, sou do grupo do governador, projeto lá na frente, seja qual ele for, vou estar junto, com o grupo que eu estou hoje, que é a União Brasil, como eu te disse, tem um bom relacionamento com os deputados estaduais, com a bancada federal, já temos vários recursos, sinalizados, para que seja processado agora, no início do ano, para Santa Luzia, tanto de emenda de deputados estaduais, como da bancada federal. Você poderia citar uma dessas emendas, de repente, de algum projeto que está em mente, que está lá, já sendo trabalhado para vir esse recurso? Olha, nós conseguimos recuperar praticamente 50% da nossa pavimentação urbana, asfáltica, e nós temos emenda aí dos deputados para micro revestimento, temos emenda agora para recapiamento, temos emenda para calçada, para infraestrutura da cidade, temos emenda para recuperação de estrada, valorizando mais ainda o nosso produtor rural, assim que eu iniciei o mandato, eu deixei uma fala minha, ponte de madeira zero, então meu município vai finalizar o ano, meu mandato, esse mandato, sem nenhuma ponte de madeira, entendeu? Esse agora ou o próximo? Esse agora, nós transformamos, transformamos todas as pontes de madeira em galeria, tubo ármico, tubo PAD, porque são projetos, tem como falar em números? Você lembra de cabeça quantas pontes, pelo menos uma? Mais de 100 pontes, entendeu? Mais de 100 pontes, a gente está eliminando, um número expressivo, né? Estamos eliminando mais de 100 pontes, entendeu? Porque aquilo que eu falei, eu não administro os meus 4 anos, eu administro para os 10, 15, 20 anos futuro, 30 anos futuro da minha cidade, com a galeria de alvenaria dessa, a durabilidade dela é no mínimo 60 anos, 70 anos, um tubo ármico de aço, a garantia dele é 60 anos, então você vê que eu não estou preocupado no meu mandato de 4 anos, estou preocupado de dar uma vida saudável, uma vida digna para os munícipes de Santa Luzia, para os próximos 30, 40 anos. Prefeito, para a reta final, duas perguntas, uma delas é o seguinte, o senhor falou da relação com o governo, relação com a Assembleia, relação com a Câmara Municipal. Eu tive os 4 anos, eu sempre tive um bom relacionamento com o Parlamento Birim, que é a Câmara de Vereador, tanto em 2013, eu tinha os 8 vereadores, 9 vereadores, às vezes ficava um fórum, um mês ou dois, depois ele voltava, mas o meu relacionamento com a Câmara é sempre é 8, 9 vereadores, nós estamos 9 vereadores, então eu nunca tive apertado em apoio ao Legislativo, apoiando a nossa gestão, porque o meu relacionamento com eles é bom, porque eu acho que você tem que dividir a responsabilidade. No meu caso, Santa Luzia, elege 11 pessoas, o povo escolhe 11 pessoas para representar, então eu acho que todos os 11, eles têm que ter compromisso com a sociedade, então graças a Deus nós elegemos os 9 vereadores, nessa eleição agora de 2024, eu tinha na gestão passada, 8 vereadores, até faltando 6 meses para terminar o mandato, próximo da reeleição, o outro vereador que estava fora veio também, então a gente está finalizando o ano com o apoio dos 9 vereadores. E queremos iniciar, aquele que tem compromisso, responsabilidade com a sociedade, eu tenho certeza que ele vai estar junto na nossa gestão, porque a gente quer o quê? Fazer uma Santa Luzia melhor para todos. Uma última pergunta, prefeito, esse ano tem uma, 2025, teremos uma feira, uma festa agropecuária, talvez uma das mais aguardadas lá na cidade de Santa Luzia. Então, Tony, eu sempre tive cuidado, é o que eu falei no início da minha fala, que a gente investe em todo o segmento da sociedade, eu acho que esporte, lazer e cultura, também faz parte, a sociedade gosta, a gente tem feito todos os anos de mandato, trazendo as atrações, que tem melhor no Brasil, para Santa Luzia, para o nosso povo ter o direito, seja ele, se ele tiver condição financeira ou não, de assistir um show de Amado Batista, Girigênio, Dijagú, vamos trazer agora para 2025, César de Paulinho, vamos trazer Jades e Jades. Esse é mês, meio do ano ali, julho. É, aniversário da cidade, 11 de maio. 11 de maio. Então, voltando a falar, vamos trazer César de Paulinho, vamos trazer Jades e Jades, e vamos trazer Forró Saborear, entendeu? Para que a nossa população, sinta, assim como se diz, como tivesse no Rolim de Moura, no Parque de Exposição, tivesse em Alta Floresta, nessas grandes cidades, que tem mais condição de fazer evento. Nós estamos proporcionando isso para Santa Luzia, para o nosso povo, que às vezes não tem condição de pagar 200 reais para poder assistir um show de César de Paulinho, lá vai assistir por 2 quilos de alimento. Muito bom. É 11 de maio. Quantos anos, 2025, Santa Luzia? 39º aniversário de emancipação política de Santa Luzia do Oeste. É isso aí, a gente vai se encontrar lá. Prefeito, obrigado. É uma satisfação, Tom, estar aqui participando com vocês. Quero aqui parabenizar novamente o nosso presidente Hildo por estar promovendo esse evento, trazendo os prefeitos. E eu quero deixar um recado aos prefeitos que se elegeu pela primeira vez ou que voltaram ao mandato. Essa união nossa de prefeitos, isso fortalece cada vez mais o municipalismo. Isso fortalece nós entrar na Assembleia Legislativa, isso nos fortalece a procurar o governo do Estado, o gabinete do governador, da Casa Civil, na bancada federal, a união dos 52 prefeitos chegar na bancada federal e nós falarmos, nós estamos unidos em Rondônia para ajudar nesse desenvolvimento do nosso Estado. Conversei com o prefeito Jurandir de Oliveira, do União Brasil, prefeito de Santa Luzia do Oeste, lá na zona da Mata de Rondônia. Pode Rondônia, falando de cidades sustentáveis, inteligentes e, mais do que isso, cidades tecnológicas. Legenda Adriana Zanotto